Queridos irmãos e irmãs, que alegria nos encontrarmos na Casa do Senhor para celebrarmos o 23º Domingo do Tempo Novo. Nesta liturgia, o surdo mundo curado por Jesus nos traz um grande ensinamento. É um verdadeiro símbolo daquele que não acredita porque não escuta e assim não é capaz de obedecer a Deus. Mas, uma vez tomado por Jesus, por sua pessoa e sua palavra, se reveste por ele e dentro da criatura nova. Essa verdade realizada no surdo mundo vale para nossos filhos. Qual é o lugar que Deus ocupa em nossa vida ou o que ocupa em nós o lugar de Deus? Certamente, precisamos ainda este paradis. Em pé, cheio de alegria, iniciemos nossa celebração cantando. O que Deus ocupa em nós o que 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 ocupa em nós. A tua palavra, Senhor, a tua palavra, Senhor, o monte, o mal e o que ocupa em nós. A tua palavra, Senhor, o mal e o que ocupa em nós. Não posso viver se tentamos. A tua palavra, Senhor, o mal e o que ocupa em nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL